Continua Pai, nos enxerga o Teu Espírito, continua Pai, conduzindo-nos à semelhança de Cristo no amor pela palavra, no amor pela oração, leva o Teu povo em paz, traz o Teu povo mais uma vez nos outros períodos para uma escola tão rica, de homens, mestres que o Senhor me levantava nessa geração para nos ensinar, que essa palavra de hoje faz o que o povo reflita cada vez mais no chamado de cada um de nós, em nome de Jesus.